Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, chovendo por aqui, por aí está chovendo. Vocês lembram que ontem eu postei o vídeo da Kali, que a gente está fazendo o video call? Hoje choveu e a caixa já estava lá e eles já estavam fazendo a associação de forma positiva, a tia vibra mesmo gente. E aí o que acontece para onde a Kali foi hoje na chuva? É isso, vocês vão ver o videozinho, para a caixa. Quando eu pedi para a Aline fechar a caixa, a gente ainda não estava nessa parte de fechar a caixa, a gente está fazendo a introdução, mas já que ela já se sentiu segura de correr para a caixa, a gente fecha, espera a chuva passar e libera o cão. Esse tipo de associação a qualquer ferramenta no treino do seu cão, precisa ser feito com acompanhamento de um profissional experiente, uma adestradora, adestradora que vocês escolheram para colocar a mão aí nos seus peludos e ensinar vocês tudo o que vocês precisam saber para desenvolver um relacionamento saudável, certo? E aí, mais uma vez, não só com relação à chuva, mas com relação a barulhos e etc. Quando é filhote, a gente já faz esse trabalho desde o dia 1 que ele está na nossa casa, né? De ir apresentando ruídos, principalmente no horário das alimentações, para que ele não crie uma certa sensibilidade a barulhos, a gente já prepara ele, mas quando isso não é feito, a gente utiliza ferramentas, faz a introdução dessas ferramentas de forma saudável, no tempo do cachorro, a família está entendendo como está fazendo, está com o coração e a mente tranquila para colocar em prática, e aí a gente vai trabalhando esses medos, é maravilhoso. Uma diferença enorme, os cães não precisam ter esse medo de fogos, de chuva, trovão, ruídos, né? Aleatórios aí, a gente mora, para quem mora aqui em São Paulo, a cidade é riquíssima em estímulo, né? Principalmente sonoro, então é isso, certo? Bora treinar esses peludos. Um beijo, bora assistir o vídeo assim da Kali. A família está de parabéns! A família está de parabéns!